O que é o Brasil? Uma parte deles nem mora mais no Brasil. Uma boa parte, aliás. Ou quando mora, é assim, passa alguns meses do ano, tem um escritório em São Paulo, no Rio de Janeiro não. Por que no Rio de Janeiro não? O Rio de Janeiro vai cada vez perder mais espaço, porque no Rio de Janeiro tem fuzil. E fuzil perfura blindagem de carro. Então eles não querem. São Paulo não tem fuzil. Ou tem pouco fuzil. Não é difícil. Então ele vem, faz as reuniões em São Paulo, passa uma temporada numa fazenda legal, numa casa de praia, vai embora. Acabou, gente. Esse que é o desenho. Você é um... Na melhor das hipóteses, você é um escravo pra ele na fazenda, ou na jazida de ferro. Senão você é um peso morto. Você é um peso morto. Você é um problema. Uma pessoa que tá pendurada no Bolsa Família hoje, pra esse pessoal que domina o país, isso é um problema. Vamos lá? Edith, obrigado, Edith. 11 reais. Obrigado. Vai lá pro farol. Inteligência analítica. Um abraço pro Paulo Enésio. O Paulo Enésio é uma das poucas pessoas que eram influências da rede, formadores de opinião, que permaneceu na verdade. Olha. E com ele, ele passa mais perrengue que eu. Porque eu aqui, eu tive mais conforto que ele nesse período. Paulo Enésio, meu Deus do céu. Ele tem um caráter muito forte. O Brasil não tem futuro enquanto continuar nessa sismogênese, palavra bacana, sismogênese, da nova estratégia das tesouras entre o petismo e o bolsonarismo. Concordo, Paulo Enésio. Enquanto a gente não estirpar a mentira do bolsonarismo, a lepra, a gente não consegue nem começar a enfrentar o petismo e os monopólios oligopólios, porque a gente tentou, a gente levou. Imagina, eu e o Arthur, dois goiabas, né? A gente foi lá, presidente, ó, tá acontecendo isso, isso, aquilo no cara, e vamos pegar os monopólios, não sei o que lá e tal. Ô, Jorge Oliveira tá falando com um monte de gente que é errada. O presidente, pô. Parecia aqueles desenhos, a gente saiu da sala, abriu um alçapão com um crocodilo. Aí ia pra comitê de ética da presidência da república. O que que tá acontecendo? Eu que sou muito trouxo. Eu achava que o presidente era um fraco, que não tinha um domínio sobre a máquina, que tava cercado de gente ruim. Na hora que eu falei com ele, começou a aparecer. Não tô falando que a PGR me perseguiu, mas dá um Google. Essa lindora com quem ele se reunia, o Aras, olha aí o que que eles fizeram comigo. Enquanto com outros ministros, que eu saiba, não fizeram nada. Depois que a gente conversou com ele, depois que a gente falou com o presidente, principalmente do Jorge Oliveira, e dos monopólios também. Vamos lá? Elga Marti, 99,90. Obrigado, Superistica. Obrigado, Elga. Diana Secler, 11 reais. Não acredito que o pobre sentirá melhora, porque a esmagadora classe média com imposto será uma bola de neve. O pobre não escapará. Então, Diana, o que eu acredito? Como foi feita muita trapizomba, foi muito mal conduzido o câmbio, a taxa de juros, e por isso que o Real desvalorizou tanto, se o Lula não escapar da jaula, se mantiverem o cara assim com a focinheira, enforcador no pescoço, potinho de água e comida, mais jaula, o Real vai valorizar. Se o Real for para 4,70, o preço dos alimentos, mesmo com monopólio, ele para de subir. E a arrecadação vai subir em cima da classe média, que não vota no PT. A classe média não vota no PT. Então vai subir em cima da classe média, em cima de áreas que eles vão poder briscar. E vão pegar esse dinheiro e vão distribuir o que era que quer, é pouco. Você distribui 0,5%, 1% a mais de Bolsa Família e gera um ganho gigantesco. O preço do alimento não sobe? Putz! Você chega para um cara pobre que está passando vontade e dá 50 pau a mais para ele por mês? Nossa, o cara vota para você e ele, meu, para o que você quiser. Para o que você quiser. 50 reais a mais por mês para um quarto da população brasileira? É muito dinheiro. Em termos totais, não é tanto. Cabe no bolso. Cabe no bolso do governo federal. Cabe no seu bolso, porque eles vão tirar do seu bolso para dar para eles. Então a classe média vai se rasgar, mas o pobre, eu acho, se o câmbio não desvalorizar, se o câmbio ficar abaixo de 5 reais o primeiro mandato inteiro, olha a porcaria que eu vou falar. Que horror. É que o Lula está senil e está velho, mas se ele conseguir segurar a taxa de câmbio abaixo de 5 reais durante o primeiro mandato inteiro, ele vai ser reeleito. Eu vou repetir. Mas por quê? Porque você tem muita gente pobre no Brasil e vai aumentar a quantidade de gente pobre. Entendeu, Diana? Você, assim, você está aqui escutando a gente, você mandou 11 reais, eu presumo que você tenha uma renda maior do que um salário mínimo por mês. Se você e o seu marido tivessem que viver com 1.300 reais ou 1.500 reais por mês e chegasse 50 reais a mais, melhora a felicidade na veia. É um dia que você volta para a carne com um pedacinho de mistura para colocar na comida, no arroz, com feijão e farinha. Entendeu? E o preço do alimento subiu muito durante o Bolsonaro. O preço, ele parou de subir. Não, não é verdade. Ele parou de subir. E para o pobre, é comida. Então, para a classe média, a classe média está lascada. Eu sou a favor do quê? De defender a classe média e fazer uma sociedade de classe média. Todo mundo vai sobrar ali os 10% mais malucos, mais limitados intelectualmente, mais coitados, 10% pobre. Isso é que vão precisar de um amparo e ganhar menos que 2.000 reais por mês. 1.500 reais por mês. Essa é a sociedade que eu acho possível para o Brasil. 10% não fazem renda familiar de 2.000 reais por mês. 2.500 reais por mês. Mas 80% da população brasileira vai estar entre 2.500 reais por mês e 20.000 reais por mês. isso é classe média. É possível num período curto. É como acabar com o craque. Você é prefeito, você acaba com o craque no estado de São Paulo? Lógico que não, não tem nem polícia, tem a guarda municipal. Dá para acabar com o craque ali na cidade velha. Você conhece São Paulo, Alves? Conheço mais ou menos. Já fui algumas vezes. Então, o que acontece? São Paulo é uma cidade muito antiga. Ela foi fundada no começo do século XVI, cara. Essa visão que o Brasil é uma nação jovem. O Brasil é uma nação jovem, é uma nação do futuro. É esse. É um copo furado. É uma idiotice isso. Entendeu? Quando os peregrinos chegaram aqui no Plinamon Brock, o Brasil, meu, já tinha mais de 100 anos de nação, cara. Os meus primeiros ancestrais que eu consegui localizar chegaram ao Brasil em 1600. João Mesquita Pinto. Então, assim, meu, 1600, o Brasil tinha um monte de cidade, um monte... Já era uma sociedade, já era uma nação que falava um platuá, uma mistura de guarani com português. Mas era uma nação, estava rodando, tinha tudo. Estados Unidos não tinha nada. Estados Unidos, o Canadá é uma nação ainda mais jovem. Na Austrália é uma nação jovem. Então, o Brasil já tem 500 anos como o Brasil. A cidade de São Paulo é uma cidade antiga. É uma cidade que tem 500 anos. E ela foi formada aonde? Se você pegar, é uma cidade quase... A cidade, que a gente chama, quase medieval, que ficava naquele... É um triângulo, no alto da montanha entre dois vales. Tem o Vale do Aguimabau, depois o outro, que era a ladeira do Porto Geral. O que que é? Era pra onde você descia pro Porto pra pegar o barco que desembocava depois no Rio Tietê e você seguia pro interior, cara. Ladeira do Porto, é um triângulo. Tem o Mosteiro de São Bento, o Pátio do Colégio, que seguia um pouquinho mais, tem a casa que era da Marquesa de Santos. e aqui desse lado a Libero Badaró, ali o... Meu Deus, o São Francisco, a escola de São Francisco. Se você cercar quatro entradas, esse triângulo fica seguro. A Prefeitura de São Paulo consegue fazer isso com a Guarda Municipal? Sim, você põe ali policiais ali naquelas pontas, põe câmera e você consegue naquela região fazer. E no... do lado da Praça da Luz? Não, gente. Ali, pra aquele caos, tem conivência de tudo quanto é gente, meu. Ali você precisa do governo do Estado pra acabar. E dá pra acabar. Mas precisa, primeiro, parar o fornecimento da pedra. No Estado de São Paulo dá pra chegar. Ô, PCC, é o seguinte, pedra não pode. Como não pode? Não, assim, como matar policial. Se tiver pedra, a gente vai... Eu vou soltar os cachorros loucos. Na polícia tem cachorro louco. Tem os caras que são... Solta os caras em cima deles. Não tem pedra. Acaba com a pedra. Acaba com a pedra. A gente vai limpando por etapas. Primeira pedra. Você negociaria com o PCC? Sim, lógico. Pra acabar com a pedra. Se não cumpriu, não cumpriu. Aí solta o cachorro louco em cima. Porque o crack é muito sujo, gente. É muito imundo, cara. E não dá tanta grana assim pro PCC. Já falei, é menos de 10% da receita. Então, eu acho. Eu acho. Você negociaria com os líderes do PCC? Opa! Faria a coisa de delação premiada. Você me entrega quem são os políticos. Se tem juiz aqui negociando, se protegendo. Prova. putz. Te dou a liberdade e te dou 10% do recurso do patrimônio do corrupto que você me devolver. Fácil. Fácil. Negociava bonito com eles. Meu objetivo é botar o ventríloco na cadeia, não o boneco. O fantoche não me interessa. Eu quero o ventrílo. O líder do PCC é o fantoche. Quem tá lá segurando no bichinho é o ventríloco. Entendeu? E aí? Vinícius Ribeiro. E aí são dólares canadenses. Sete dólares canadenses. Obrigado, Vinícius. Por alguns... Porque alguns degenerais preferiram bater continência para um neco ditador em vez de entregá-lo para o DAE receber 15 milhões. Porque é isso aí. São covardes. Além de tudo, é covarde. Vamos lá, Elvis. Então é isso. Olha, a Edith aqui falou que o guarda morreu no Haiti. Não, eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. Edith, eu não tenho dúvida. Tem gente decente no exército. Eu conheci general decente. Eu conheci gente que ia para o embate. Mas o que eu vi assim... Os generais, meu respeito pelo seu marido, eu sinto... eu não acho que o... Eu me sentirei um pouco menos... como é que é mesmo o nome? O nome é Rosa? Como é que é o nome mesmo do general? É Campos? Santos Cruz. Santos Cruz. Eu me sentirei um pouco mais confortável com Santos Cruz. Outros generais, nossa senhora, eu não iria para o combate com eles. Como eu alertei vocês, tomem cuidado, não vão para a Paulista, não confiem nos generais. Seu marido morreu lá, seu marido é um herói. Seu marido é um herói. Soldados que morreram pelo Brasil no Haiti ou que morreram na Europa são heróis. São heróis. O exército brasileiro somos nós. O problema do exército brasileiro hoje é que ele está na mão de generais muito ruins. Santos Cruz, eu não acho que seja... Eu acho que ele é bom. Santos Cruz, eu acho que ele é bom. E o Paul Pitch, como general, ele deve ser bom. O outro general, eu não quero falar os nomes porque daí o que acontece? Esse já foi escanteado. Então hoje, se eu falar bem de algum general, é capaz dele ser prejudicado, entendeu? É capaz dele ser perseguido pelos degenerais porque eu falei bem desses generais. Por isso que eu não falo o nome dos generais que eu gosto. Muito triste. Meu marido era coronel. Parabéns, Edith. Tenha muito orgulho dele. Eu acho que... Eu acho que... O Brasil é um país que poderia ser muito bom, cara. A gente poderia ser muito bom. É o topo que estraga. Não, o Tupiniquim do Sul queria regular a internet. Ele é de esquerda. O Santos Cruz é de esquerda. Eu estou falando o seguinte. É uma pessoa que quando você conversa com ele, aquilo que foi conversado é... A minha experiência foi honrado. Entendeu? Conversamos e foi honrado. O que me irrita é quando não é honrado a palavra. A Catel não foi demitida por causa do Santos Cruz, não. Ela foi demitida por outras coisas. Isso é mentira que contaram da Catel. A Catel ela chegou lá... Enfim, tem muita história da... Tem muita história do... Tem muita história dos bastidores que é só um lado que contou. A Catel foi demitida por várias questões, tá? E não foi o Santos Cruz. assim como o Santa Rosa também. O cara... Ele não acha que ele seja do mesmo naipe de combate, de confronto com o Santos Cruz, mas é intelectual. Não vou falar o nome das pessoas, não. Tem outros generais que eu... Vamos lá? Pô, era coronel, hein? Você vê? Coronel na linha de frente. Morreu na linha de frente. Parabéns. Olha, eu acho. me surpreendeu. Eu... Eu sinto muito. Fico muito chateado quando você tem guerreiro que morre assim. Elga Marti, 249,90. Obrigado, Elga. Super... Super sticker. Obrigado, viu? Dá pro farol da liberdade. Coitado do coração. Porque você pega heróis que morrem aí, né? E mistura com... com... um bando de gente, uma instituição que tá toda... toda... perdida, né? Não é só ela. Brasil todo, tá? É isso que dá dó. De vez em quando você olha pro Brasil, vê um monte de gente boa, gente esforçada, honesta, e... comandada por... por vagabundo e piloto. heróis, eu admiro muito, cara. Soldado que morre em combate pra tentar fazer o melhor. E o Haiti... Eu tive contato que eu também representava o Haiti. É um país complicado, viu? É um país complicado. As pessoas são muito simpáticas, mas é... não tem solução. Vamos lá? Desculpa. Diana Secler, 11 reais. Não acredite que o pobre se sentirá melhor porque a esmagadora esmagando a classe média com o imposto será uma bola de neve. O pobre não escapará. Não, tudo bem. Vai continuar sempre ruim. Sempre... Eu concordo com você. Não tô... Tô falando assim, daqui até a eleição, ao próximo ciclo eleitoral, se o Lula não estourar a parte fiscal, só aumentar o imposto em cima da classe média, pegar e distribuir pro pobre... Não tô falando que é bom. Tô falando que se ele fizer isso, ele tá reeleito. O que ele não pode é fazer tanta trapizomba que gere um medo que o Brasil estore. De verdade. Não, vai virar Venezuela. Não, estourar na conta mesmo. Fazer um número. É... a ponto das pessoas sacarem o dinheiro e esse câmbio ir pra seis reais. Daí ele não ganha. Mas se o câmbio ficar... Se daqui a... Três anos. Se daqui a três anos o câmbio tiver a quatro e cinquenta, o Lula vai ganhar... Ele vai ser reeleito. Porque daqui a três anos a gente tá na boca da eleição já, da reeleição do Lula. Ele vai ser reeleito. O câmbio a quatro e cinquenta. Pode escrever. Agora, o problema é que o Lula é o Lula, né? Um animal sem rabo. É um animal sem rabo. É a focinheira, enforcador, com prego, aquele com prego, na jaula e deixa comida uma vez. Mesmo assim, ele vai conseguir dar um jeito de jogar cocô pra fora da jaula dele. Terrível. Esse é o meu prognóstico, Diana. Talvez eu esteja errado, mas enfim, esse é o meu prognóstico. O pobre pobre, ele vai ficar mais satisfeito do que quando estava com o Bolsonaro. Vamos lá? John Anderson. O Anderson é filho do Ander. É nórdico, né? Cinco e cinquenta. Funcionalismo público corrupto, traficante, ladrão, homicida. De onde eles vêm? Parte do povo. Por isso que eu falo. O povo brasileiro é maravilhoso. Não. O povo brasileiro tem de tudo. Tem PCC, tem traficante, tem molestador de criação. Tem de tudo no povo brasileiro. O povo brasileiro é todo mundo. Eu não quero ajudar nem defender o povo como um todo. Eu quero um cidadão, gente decente, gente correta, gente que tem os mesmos valores que eu. É isso que eu quero. Hoje, no Brasil, eu acredito que a gente deveria dar maior independência, não separar, mas dar mais autonomia e independência para os estados a ponto dos estados terem, nas divisas, controle de fluxo para barrar a entrada de criminoso e traficante. E aí, cada estado tem o que quer fazer da vida. Quer liberar a prostituição? Não. Já é tudo liberado no Brasil. Aqui não vai ter prostituição, aqui não vai ter maconha, aqui não vai ter droga. Aqui, quem foi preso, se passar aqui na divisa, vai ser preso. Tá pronto. Vamos lá? Leonardo Toninho, 50 reais. Ei, boa noite. Você acha que uma aliança com o PT com Maduro no setor de petróleo e gás pode gerar benefícios e bolsas momentâneas que farão a população pobre ainda mais dependente e hidrata o Lula? Não. Com o Maduro, não. O Maduro é muito sujão. O Maduro é muito puro. Muito sujo. E o Maduro é empregado. Ali, são os eixos de poder. Você tem o eixo ali da China, que já brigou no passado com a Rússia, comunista. Então, na América Latina, quem mandava era a família Castro e os petismos, né? O Lula com o Zé Dirceu, o Espesolio. Era quem mandava na América Latina. Isso aqui é nosso território. Eles estão tentando recuperar esse território. E como eles vão fazer isso? Dando dinheiro. Eles vão dar dinheiro, técnica, para o Maduro, para o pessoal lá da Argentina, para Cuba. Eles vão dar dinheiro. O Brasil é um país muito rico, com muito recurso. Não acho que vai beneficiar a população. Acho ruim. Max Rocha, 25 reais. Conseguiram desmascarar a estratégia das tesouras, mas fizeram uma nova. Agora, muito mais difícil de desmascarar. Tudo com a ajuda do traicionário. Isso foi o pior legado desse sujeito. Concordo 100%. Eu escrevo assim embaixo que você falou aqui. Me enganou. O Bolsonaro e o exército brasileiro me enganaram. Me enganaram. Guilherme Klein. A Suzane falou aqui, hoje o Santos Cruz dá entrevista para o UOL, mas eu estou falando de novo, cara. O Santos Cruz, ele é um cara mais de esquerda, ele é positivista. Mas da turma toda lá, eu acho que ele honra a palavra dele. Da turma toda lá, eu acho que se ele fosse chamado para falar com os deputados distritais de Brasília, ele não ia fazer cocô nas calças. Isso que eu falei. Da turma toda lá, eu sentaria com ele para conversar. Eu confio mais no Santos Cruz do que no Moro. Mas você negociaria com o Santos Cruz? Negociaria com o Santos Cruz e com o Moro. E com o Dalanhau também. Não quer dizer que eu sou aliado do Moro, do Dalanhau e do Santos Cruz. Vocês têm que entender isso. A gente vai... Eu compro briga, eu negocio com o meu inimigo. Eu só posso fazer as pazes com o inimigo. Para fazer paz, você precisa conversar. Eu mostrei foto. eu mostrei foto no Twitter como foi a conversa do... Entrou um pênis longo aqui. Como foi a conversa do Churchill, do Roosevelt com o Stalin. Os três estavam sentados em alta para conversar. Não teve abraços, sorrisos, não teve pizza. Você senta para conversar. Agora, uma coisa é você trazer para dentro o teu inimigo. Estados Unidos forneceu equipamento para a Rússia, para a União Soviética, para o Stalin. Mas não tem foto deles rindo. Então, é bem diferente. É bem diferente. É bem diferente. O... Você pode... A R-15, o Max Foster falou do R-15. A R-15 é o civil. O R-15, você tem... É semi-automático. Você tem que puxar o gatilho cada vez que vai disparar a bala. O R-16 é o militar. Você segura e vai de rajada. Mas o R-15 está ótimo também. O R-15 ganha de 12 fácil. Mas, voltando, o Santos Cruz, eu não acho que ele seja um conservador que teria no nosso time. Mas é um cara que dá para conversar. Mais do que o NBL. E dá para conversar com o NBL? Dá. Sem sorriso, sem falar que é maravilhoso. Nada disso. Não dá para... Dá para conversar com o Arthur Lira. Eu já conversei com o Arthur Lira. Mais de uma vez. E aí? Não tem foto minha. Minha rindo. Já tinha conversado com o Milton Ribeiro antes. Ele foi me julgar no comissão. Imagina, o Milton Ribeiro, barrinha de ouro, andava armado, disparou, machucou a moça da companhia aérea por disparo acidental da arma dele. É... o Milton Ribeiro. Proversei com um monte de gente em Brasília. Nenhum deles entrou no meu time. Nenhum deles tem foto minha rindo com eles. É diferente. Vamos lá? Guilherme Clarke, R$5,50. A Brana, você acha que vão te convidar para os debates? Não. Acho que eu estou na espiral do silêncio total. Total, 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 total. Caso seja candidato ou vão te boicotar, vão me boicotar. Estão me boicotando ainda? Pô, é visível, é gritante como você tem o boicote. E aí? Próximo? siga os canais. Abraham Weintraub, Ocidente Livre, Inteligência Analítica, aqui no YouTube e nas demais mídias. Obrigado, Andy. É isso aí, cara. É isso aí. Sem mais nenhuma. Acabou-se. Você acabou de assistir um trecho do último Weintraub Sem Filtro. Se você gostou, ele está integral, disponível no meu canal do YouTube. Toda sexta-feira você pode assistir ao vivo Weintraub Sem Filtro às 19h. Manda a sua pergunta. Se for bem educado, eu respondo de graça. E mal educada, você tem que fazer uma contribuição para o farol da liberdade. Não é para mim, não, hein? É para o farol da liberdade, porque eu não sou nem mendigo de internet, nem ladrão de joia. Abraço, gente.